Tudo na vida são histórias, e as pessoas também têm a sua história. Com esse projeto, Histórias que Fazem Bem, a Panvel me proporcionou entrar em contato com histórias reais e descobrir que a gente também pode mudar o desfecho das histórias que passam pela vida da gente. E hoje eu vou contar a beleza da vida. Aconteceu uma história comigo que eu nunca me esqueci. Eu trabalhava como consultora de beleza, e um dia entrou na loja uma senhora. Ela andou um pouco pela loja, então, meio tímida, aproximou-se de onde eu estava. Perguntei-lhe se gostaria de participar. Eu recém terminara de maquiar uma cliente. Eu comecei a aplicar alguns cosméticos nela, e fui explicando o que ficava bem pro tom de pele, pro tom de cabelo dela. E quando eu acabei a aplicação e mostrei a imagem dela no espelho, aconteceu uma coisa surpreendente. A cliente ficou muito emocionada. Dava para ver que mal continha as lágrimas. Ela levantou-se da cadeira e, olhando-me nos olhos, disse, Você não tem ideia do que fez por mim hoje. E ela se levantou, me olhou nos olhos e me abraçou com muita força. Mas o mais incrível foi que, depois daquele abraço, a cliente começou a contar-me da sua vida. Disse que tinha saído de um casamento de mais de duas décadas, pois ela era constantemente agredida pelo seu ex-companheiro. Que ainda estava tentando deixar as marcas pra trás. Eu passei por aqui casualmente, ela falou. Meu dentista é bem pertinho. E fui fazer uma revisão, pois acabei de colocar o último implante dos cinco dentes que perdi apanhando do meu ex-companheiro. E sorriu pra mim. E eu vi o sorriso dela e pude compreender toda a emoção que ela estava sentindo. Ela estava se redescobrindo e redescobrindo a beleza de viver.